E seja a todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o meu canal. Gente, o vídeo de hoje vai ser na loja O Amigão, aqui do centro de Nova Iguaçu. Então eu já quero pedir para você aproveitar, já se inscrever aqui no meu canal, deixar aí o seu like para você não esquecer. E também eu quero agradecer a todos vocês que já são os meus inscritos. E também, gente, vocês que estão aí comentando aí os meus vídeos, que estão aí deixando o seu joinha, o seu gostei, tá bom? Então, muito obrigada, é muito gratificante receber aí cada comentário de vocês. E eu espero muito que vocês gostem aí do vídeo de hoje, tá bom, gente? Então, é isso, vamos aí para o vídeo. E eu já saí de casa, gente, já estou a caminho da loja O Amigão. Gente, fique aí com um pedacinho desse vídeo, tá bom? Curta aí um pouquinho aqui da cidade de Nova Iguaçu, gente, para você estar conhecendo também, né, um pouquinho, tá bom, gente? E quando chegar na loja, eu volto a falar com vocês. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal